Oi Brasil, oi pessoal que me acompanha no YouTube, estou aqui na estação de Xamã, aqui em Hong Kong E o que eu queria falar para vocês é, olha só essa marca Alcatel, eles são marca de celular Como eles não podem usar o nome Galaxy, aí eles fizeram uma propaganda escrito assim The brightest star out of the galaxy, a estrela mais brilhante na galáxia E provavelmente com isso eles estão querendo imitar o Galaxy da Falsun Pode ver porque o resultado é parecido com o Galaxy da Falsun E é isso aí, até mais E aí